Salve, salve, turminha do canal Aperta Start. Voltamos, mais uma parte de Yoshi's Woolworths. Jogaço! Jogo fantástico, esse jogo aqui é sensacional. Eu amo! Esse jogo aqui é o máximo, minha esposa ama, eu amo, você ama, todo mundo ama. E nós vamos fazer uma fase super especial hoje, super, super, temos muitas coisas para contar. Conte, uma não é tão especial, mas enfim. Para a gente mostrar aqui na plenitude, o que a gente andou apontando. Olha o que a gente fez. A gente veio para cá. No Amiibo Hut, a gente comprou dois Amiibos, um do Copa e um da Princesa. Vocês não vão conseguir ver porque a câmera está pequenininha, mas a gente vai fazer um vídeo especial só para mostrar para vocês. Eu vou escolher o do Bowser. Não é do Copa, é do Bowser. Gente, eu quero Amiibos. Foi? Foi, é, a gente vai... E a gente ficou com uma coceira de comprar os outros. Cara, quando eu vi isso daí eu fiquei louca. Mas é, não, é absurdamente legal e viciante. E caro pra caramba. Aqui no Brasil eles exploram a gente. Não, mas isso daqui é um absurdo, não dá. Vai lá, limpa. Tira sua roupinha de casa. Mas o desespero e a vontade era tanto que a gente foi e comprou um pra casa. É, pra ver como é que funcionava. Pra ver como é que funcionava. E é sensacional. Só que assim, nos Estados Unidos a gente descobriu que eles vendem isso a 13 dólares. E no Brasil tá 120. É, tá 120. Bacana, né? 130. 140. E varia, porque... Varia conforme o... A pose. Gente, é ridículo isso. Não, lá eles... A Nintendo manteve um preço fixo em todos os amigos. É super barato. Aqui no Brasil você vende um... Como sempre, né? É, mas parem de explorar a gente. Pelo amor deus. Então, ó. Tamo aqui. Ela está de pitch e eu estou de balde. Olha que bonitinho. Sim, bonitinho. Então, agora vamos contar aqui o que a gente vai fazer, já que a gente contou a primeira novidade. Isso, agora mais especialmente... Não, pra cá. Não, não. Não vai errei, peraí. Não, não é o mundo 2, por enquanto não é. Mas é assim. O ignorante aqui descobriu, né? Que as flores, elas têm uma função, além de enfeitar a pontuação do jogador. Tem alguém que disse assim no vídeo. Eu quero pegar as flores. Flores, pra quê? É. Foi algo mais ou menos assim. Eu não quero saber das flores e a trouxa aqui. Mas eu quero. É. E a gente descobriu. Você pode ver, a gente fez essa fase aqui perfeitinha. E a gente vai repetir o... A gente vai repetir a fase. Um, três, por quê? Porque nós fizemos um vídeo e não pegamos o Yoshi. Não pegamos o Yoshi. Que absurdo. É, a gente era muito amador naquela época. E o jogo era muito novo. E eu não queria assustar a minha esposa também. Acho que ela ia ficar um pouco inibida se ela tivesse... Se ela soubesse na época que tinha que pegar todos os Yoshi. Mas eu moro com você. Nada mais me assusta. Ah, tá vendo? Tá vendo? Uma graça. Obrigada. Não, não, um amor. Olha lá, gente. Olha aqui. Aqui eu vou mostrar onde é o primeiro que a gente não pegou naquele vídeo. Tá vendo? Eu não sabia. Então, e a gente... Ó, a gente não concluiu o pensamento. É. Pra quê, Daniel? Você precisa de todas, todas as flores e todas as fases. Por quê, Daniel? Tá vendo? Porque você abre a última fase, que é a fase secreta. E você abre a ordem secreta. É, uma fase 1S. Exato. A fase 1S. Ó, não vamos deixar nada escapar aqui, tá bom? Tá, vamos pegar. É, aqui você pode empurrar a vontade. Essa fase tem que ser, tipo, mega cuidadoso. Não pode destruir as esponjas. Essa fase aqui tem várias pegadinhas. Um carimbo? Não. Opa. Ó, aqui não tem tanto problema destruir a esponja. Mas nas próximas... Você não pode. Cara, não destrua. É proibido. Ó, vem cá, linda. Pula aqui, amigo. Vai apetitar. Vem, Kit, pula. Pegou, vamos lá. Primeira estrela pra vocês. Aqui não tem mais nada. Nós já fizemos isso umas 310 vezes. Virei um ovo porque eu fiquei sem tela. Me arrebente, por favor. Outro carimbo a gente tinha pegado também. Acho que aqui não tem mais nada. Eu acho que não. É. Que eu me alembre. Outro vídeo a gente deixou a desejar. Vamos lá. A gente desejou... Deixou. Ó, 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 ó. É, deixou... Ó, meu Deus do céu. Mas isso não tá divertido. Espera aí, vem pra cá. Pronto. Isso não está divertido. Tá vendo? Tô me vingando. É uma vingança de p***. Ó, aqui... Não, é a primeira vez que a gente... Tem nada? Vê se tem alguma coisa. Não, não tem. Então, vamos entrar pelo cano. Esse aqui no centro de lateral. Aqui a gente testou também. Ah, é. Aqui ele tá... Não, pra vocês verem, ele ainda não tava ensinando o golpe ainda. É, aqui é o deabá do jogo ainda. Você ainda tá prendendo golpes nesse jogo. Você vê como a gente tava atrasado quando a gente fez. Aqui também. Pode ir no meio, na segurança. Vai embora. Não tem nada. Pode ir, ó. Já acabei caindo no canto direto, tá vendo? Mas não tem nada mesmo. Pode cair. Não, não tem. Aqui você enche... E agora é a parte que você tem que ser, tipo, mega cuidadoso. Não faz que nem a gente que destruiu todos os spawns. Vai, Bowser. Vou falar em enche o rabo, porque é fio. Isso. Enche a calda dos Yoshi's. É. Ó, aí você vem pra cá, tá vendo? Sempre com muito cuidado pra não destruir tudo. Não pode. Ó, aqui tá o pulo do gato. Não, tá o pulo do copo. É, tá o pulo do Bowser. Ó, tá vendo? Não destruir a esponja. Consegui aproveitar tudo. Ó, agora eu vou dar um pisão. Ó, aqui mais um novelo. Aí, ó. Ó lá, o segundo. E aqui, um carimbinho. De forma... Opa, peraí. Se eu não me engano, não tem mais nada, né? Tem? Tem. Você lembra? Eu acho que não, mas eu vou estourar aqui só pra ter certeza, porque... Eu quero fazer um vídeo do qual eu me orgulho muito de falar... Nossa, como o Daniel jogou bem. A gente tem treinado essas fases aqui exaustivamente. Sim, a gente não quer perder nada. Ah, outra coisa. Não sei se vocês repararam lá no começo do vídeo, senão vocês dão... Nossa, não façam isso. Não sejam comidos pela planta fórmula. Vocês dão volta lá. Por quê? Não sei se vocês repararam, mas tem algumas fases que estão com uma estrela dourada. Ah, sim. O que é isso? É você pegar tudo. Aí é a fase 100% completa. Então, inclui os carimbos e adivinha o quê? Os corações. Então, esses coraçõezinhos quebrados, partidos, você também tem. Se você pegar todas essas florzinhas, os ioshis, as flores... É, é fazer barba, cabelo e bigode. Isso. Entende? Então, se você não reparou, volta lá no começo do vídeo, que você vai ver, a gente esqueceu de comentar. É, barba, cabelo e bigode. Exato. É, tem tantas coisas novas nesse jogo aqui, tantas novidades. Tem uma coisinha aqui que eu acho que a gente tá esquecendo. Tem. Ó, é isso aí, ó. Essa nuvenzinha, quando você... Ô, desculpa. Aí. Ó, outra aqui. Mais um aqui, ó. Pera, deixa eu ver o que tem aqui. Claro. Vamos por partes. Opa! Vinguei. Tá vendo? Ó, esses corações que eu tava falando. Os corações são importantíssimos. Se você quiser fazer 100, 100%, você caiu. É, quer dizer, é bonitinho. Eu tô querendo pegar novelos aqui. Tá, tá. É, o estoque está desestocado. Pega mais. Gente, gostaram, né, gente, de amigos? Ah, esses amigos... Gostamos, nós queremos que vocês comprem todos. Opa! Putz, vou ter comprado, Daniel. Tá vendo? Foi pedido. A voz do povo é a voz de Deus. Vou ter comprado um do Didi Kong. Eu vou contar o que aconteceu hoje, porque eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Uma gata tá querendo um dono e deixou que eu coçasse a barriga dela. Ela invadiu a nossa casa. Ela invadiu a nossa casa. Só que o que aconteceu, nós com dois cães, colocaram a gata pra correr. O que que a esposa falou? Não vai dar certo. É, não dá certo. Não vai dar, não vai dar. Mas olha, eu não sei se essa gata tem donos, porque ela é muito mansa. Mas eu já faço um apelo. Se vocês quiserem um gatinho e morar aqui próximo da região de Monte das Cruzes, Fale com a gente, você não vai se defender. Não, tem um cano aqui. Não, peraí, deixa eu. Nossa, eu tava pensando, nossa, o que que aconteceu que ele não consegue tirar da cabeça? É. Ah, é uma coisa boba, mas chama atenção. É, eu sabia que não ia dar certo. É, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Ó, terceiro modelo. Os gachos são muito possessivos. Ó, tem alguma coisa aqui que a gente esteja esquecendo? Não, né? É sempre bom jogar uma bolinha aqui. É, porque eles ficam escondidos. Tá vendo, ó. Vamos, pode? Ela pode. Elas vão ricocheteando, você sabe do verbo ricochetear. Ai, que legal, mas como você fala bonita. Eu falo bonito. Tá vendo, a gente não é bonito, mas a gente fala bonito. É, não fala isso, você é muito bonito. É verdade. Tá vendo? Pena que não gosta de mim. É, é verdade também. Por isso que eu transformei você num bonito novelo de pitch. Ô. Não é bacana? Não. Novelo de pitch. Você quebrou meu coração. Ah, que quebrou esse coração? Ó lá. Eu estou de coração partido. Por quê? Falar sério? Ó lá. Vem, ó, o pitch de coração partido aqui. Ó lá, mais uma. Cuidado, cuidado. Cuidada. Cuidada. Ó, essa seria a segunda, no caso. Tá certo? Ai! Estúpido. Estúpida. Nossas cabeças são feitas de chocolate. Estúpida. Estúpida. Quem lembra? Quem lembra? Todo mundo. Ou as ortuguitas, a gente é tão velha assim. Ah, eu espero que não. Pô, vocês lembram, né? É. Eu estou ficando preocupada. Cadê a terceira flor? Nossa. Mas ela geralmente vem depois do novelo, meu? Eu acho que sim. Então nós temos que achar uma fro. Ah. Será que ela está ali embaixo? É, eu acho que sim. Vamos lá. Cuidado aqui. Ou ela está em cima. Não. Ops. Pega a fro. Beleza. Pera aí, cadê a alta fro? Não, não. Cuidado. Ó, aqui tem um segredo, ó. Que a gente esqueceu de voltar. Não, mas calma. Sim. Ah, então vamos lá. Mas vai pra aqui? Dá pra voltar depois? Dá. Que a gente vai cair? Não, dá. Beleza? Ó. Ó. A burrada, nossa. A gente esqueceu. Esse hoste. Vira aqui, ó. Isso. Porque a gente é meio devagar, mesmo. Devagar. Estou preocupada. Ó, a gente está no quarto novelo e duas flores. Duas flores, é. Calma. Fica tranquila que esse aqui a gente vai explorar como se deve. E eu vou mostrar pra vocês. Tá, mas eu quero a flor. Sim, senhora. Uma flor para uma flor. Já dizem o ditado, né? Deixa eu pegar mais aqui. Ops. Isso. Pula. Pulei em cima. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Não vou deixar nada pra trás. Você está preocupada. Eu acho... Ops. Desculpa. Eu acho legítima a sua preocupação. Então, pula aqui, ó. Eu sei que a gente pegou todas as flores dessa fase. Mas eu queria mostrar todas no mesmo vídeo. Vamos ver se a gente consegue. Fica com isso. Ó. Pra cá. Ops. Você está sempre no lugar errado. Tá vendo? Isso parte o meu coração. Eu tô falando. Oh. E agora? Partiu o seu coração? Isso. Viu? Cadê a flor, Daniel? Ó. Vem cá. Primeira história aqui, ó. O tal de coração partiu. Ó. Agora já não está mais. Tá. Ah, mas o que você está fazendo, Daniel? Eu estou procurando. Onde está a flor? É. Você falou que a gente está com quatro ovelos e duas flores. É, Rui. Dá um pause. Aí que a gente descobre. Não. Mas, ó. Presta atenção aqui. Estou prestando. Ó. Tá vendo? Não é aqui. A gente subiu esses ovelos aqui. Eu acho que a gente não subiu. Lógico que subiu. Subiu. Subiu, tá vendo? É. Subimos e volta. Volta que eu acho que está tudo pra cá. É. Eu acho que deve estar. Isso viria um ovão. Vambora. Vambora. Oh, Pokémon. Vem cá. Pokémon. Esse pose está jogando muito Pokémon Go. Mentira. Tenho que fazer manobras radicais com o carro para ela poder pegar a Pokémon. Aí tinha um motoqueiro. Mentira. Ele ficou parado no Poké Stop. Aí o motoqueiro gritou pra mim e falou. Pokémon, temos que pegar. Engraçado. Foi o tiozinho já. Bem tiozinho mesmo, cara. Ele parou na Poké Stop. E ficou mexendo no WhatsApp. Tá bom, tio. Ele quis dar um migué. Aí mostrou o WhatsApp. Tá bom que você estava no WhatsApp. Né, tio. Por que você tem que ter vergonha de mostrar? Bem na Poké Stop, né? É. É uma coincidência. Coincidência. Nada a ver, né? Ó, fica esperto aqui que... Peraí, vamos jogar um miguelo por aqui? Isso é interessante, ué. Aí. Ops. Grosso. Vem. Ó, o nosso cachorrinho aqui de... Olha aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Ô, isso não é engraçado. Legal, não é? Isso não é engraçado. Quando você faz comigo é engraçado. Não é fácil, é. Ah, tá. Olha aqui, ó. Ó o segredo. Segreda. Eu espero que você deu certo, tá? Olha a segreda, tá vendo? É, está certo. Perdeu nada, querida. Ah. Pensando aqui. Meus tempos de estupidez acabaram. Agora eu sou um jogador inteligente. Tá vendo? Ali tem uma flor, tá vendo? Toma cuidado, calma. Aí, calma. Por que você tá com o coração partido aí? Você. Me acertou uma bolada. Aí o bichinho veio e me pegou. Minhas boladas não machucam. Machucam sim. Você já tomou uma bolada? Peraí, deixa eu ver. Ó, presta atenção. Caiu o presente. Pode morder. Ai. Cuidada. Eu bico errado. Aí, ó. Frô. Tá vendo? O coração é regador de flor. E recão do amor. Cê vai me amar. Isso não foi legal. Foi sim. Por que você não se mata? Pra quê? Você tá louco? Não, tô brincando. Essa é uma frase que soa bastante rude. Mas seria bom se você se matasse, porque você ia curar esse coração partido aí. E perdeu os meus novellos. É só você pegar. Cheio aqui. Ó, presta atenção. Ó, última cápsula de lã. Eu não sabe falar novell. É. Não, é que eu acho que confunde muito com essas bolinhas que a gente joga. É melhor chamar de cápsula. Antes era pílula? Pílula? Pílula. Pílula de lã. Ó, presta atenção. Olha que interessante isso aqui, ó. Cara, dá um trampo pra passar isso daqui. É, ó. Ó lá. Ops. Que é isso? Tá vendo? Viu? Viu como dá trampo mesmo? Ó, volta pro cano. Vamos. Opa, peraí, ó. Tem que pegar aqui, ó. Mas se a gente tá voltando, por quê? É, porque a gente morreu. Vamos voltar daqui, vamos ver de tudo. Mas se a gente pegou ali... Pegou. Então, pega eu. Vai, me transforma aí. O que que você tá fazendo? Me transforma aí. Vai. Muito bem. Muito bom. Aqui, temos um exemplo clássico de como a gente acaba descobrindo segredos e carimbos ao Léo. Acidentalmente. É, acidentalmente. Agora vamos ver. A gente tá faltando flor. Sim. Estou ficando preocupada. Não precisa. Cadê a terceira flor? Não precisa, porque eu sábado. Está aqui. Ai. Não, aqui é carimbo. Tô brincando. Ah, ó. Esqueci novelos, então... Ah, vai ser um novelo pítico. Quem deixou? Olha só que bacana, minha esposa. Tá vendo? Quando você quiser transportar a sua esposa com facilidade, segurança e muito com a susticação, você transforma ela em novelo. Terceira flor. Não é bacana? Olha o cachorro, mano. Olha o cachorro. Poxa, velho. Vem cá, cachorrinha. Eu não sei por que ele falou que isso é um cachorro. Olha só. E você joga a sua esposa. Tem novelo ali do lado. Na frente, mano. Onde? Ô, mano. E aí? Ali, mano. Ela vira adoráveis cogumelos. Ai. Ô, cuidado. Está fácil de desviar, hein? Ah, sai fora. Ó, vai, vai. Para de tudo. Para. Vamos pulando. Pula. Pula. Pega tudo. Pega tudo. É, pega. Você pegou tudo já, Daniel. Vai embora. Ó, aqui tem uma florzinha escondida. Quer ver? Ela está em formato de presente. Tá, uma flor para uma flor. Pega tudo. Peguei. Não é poético? Está pegado. Os carimbos são legais que você pode pegar com novelo. Das coisas você não pode, mas os carimbos você pode. Tudo ele quer pegar com novelo, gente. Tudo eu quero. Ele joga um novelo para pegar outro novelo. É, eu sou uma beleza. Eu sou. Eu sou assim de sapo. Deixa eu pegar ali, ó. Vai pegar? Então, pula. Pula aqui em cima de mim. Vai, querida. Opa. Boa. Voa, aviãozinho. Vai, voa que nem o 14 bis do Santos Dumont. Voa na abertura das Olimpíadas. Está vendo? Os americanos estão falando aqui. Podia ter feito isso? Não? Podia. Podia. Aqui não tem luz. Foi mal. Essa vocês viram que foi totalmente sem querer. Aí vocês vão ficar. Ah, votação de propósito. A cápsula de lã está escondidinha embaixo dos cogumelos. Aí você pergunta para mim como é que você consegue chegar até ela. Aí eu explico para vocês. Tem uma saídinha aqui. Quer ver, ó? Está vendo? Aqui você dá um bundão. Pegou tudo. E aí você volta e acha. Coisa que a gente não fez no vídeo. Mas a gente está reparando o nosso erro. Aqui. Vendo? Neste vídeo. Ops. 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 Está vendo? Eu não estou achando mais que... Coitada. Coitada. Que é sem querer, viu, Daniel? Está difícil. Não, esse não foi. Mas eu estou... Aqui tem um segredinho. Vem cá. Para você me ajudar a pegar aqui. Não pode destruir essa lã aqui. Essa esponja aqui. Senão você não pega a segreda. Está vendo aqui? Olha onde está a última flor. Está vendo? Se você destrói isso aqui, você não pega. Então, cuidado. Não faça como o Daniel. É, não faça como eu. Não. Eu estou de coração partido. Não é certo. Eu também estou de coração partido. Quem está de coração partido era só eu. Você que fica reclamando aí que está de coração partido. Mas, na verdade, eu é que estou de coração partido. Ah, é? Coitado. Oh, coitado. Oh, meu Deus. Deixa eu pular em você para... Pula, pula. Vai. Aí, ó. Chegamos uma cama elástica. Pula, pula. Muito bacana. E... Aqui, ó. Ai. Ai, meu pé. Ai, seu pé. Meu pé dormiu. Assim, seu pé dorme. Ai, ó. Tá vendo, ó. Um cachorrinho. Um cachorrão te engoliu. Fui comido e perdi a vida. Ainda bem que é melhor morrer do que perder a vida. Ah, sem dúvida. Joga aqui nessa nuvem. Nuvem. Na nuvem. Não vem. Olha, olha. Mais carimbo, mais pedrinhas, mais. Pegamos todos os carimbos, tá vendo? Essa aqui é uma fase que a gente termina 100%. Olha, que bonito, né, gente? Ah, lindo. Lindo demais. Compensamos bem o nosso ato falho. Agora eu vou passar de forma apoteótica essa fase. De escosta. Tá vendo? De ré em cima da bola. Com a Pit e o Bowser. É, tá pensando que esse vídeo aqui é um vídeo de altíssima qualidade. Ainda tem jogo bônus pra vocês, hein? Pensando que esse vídeo aqui vale quanto pesa. Olha quanta perfeição. Líndio. Tá lindio. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha lá. Muito bom, muito bom, muito bem. Muito bem. Meu cachorro tá cobrando aqui que eu jogo alguma coisa pra ele, mas tá muito longe. Vamos ver se ele perde um pouco. Ele está, sim. Ó, vamos pegar os bônus aqui, ó. Cuidado. Atenção. Nossa, essa fase é louca, hein? Nossa, essa fase é louca. Pega a luz de cima, mano. Olha, ela vem de forma de ondas. Pega aí. Cuidado, hein? Pega tudo, pega tudo. Ó a melancia voando. Tem que pegar a melancia. Pega, pega, pega. Pega as laranjas. Ó, tem uma maçã aqui. Ai, meu Deus. Ai, deu. Nossa Senhora. Ixi, tá com pouco tempo. Ai, pega tudo aí. Ai, que pena. Queria zerar 100%, mas não deu. Mas tudo bem. E aí o que acontece quando você pega tudo, é que você monta este Yoshi bacana que a gente vai mostrar pra vocês agora. É o Yoshi... Circo. É o Yoshi do circo, tá vendo? Ele já tá montadinho ali, ó. Ele já tá montado. Que a gente jogou bonitinho pra fazer o teste. É, agora eu quero mostrar aqui nessa fase especial que você abre depois. Eu vou trocar pelo Yoshi do Yu. Não, mas você vai desbloquear ele. Não, eu sei. Mas eu quero que eles vejam qual é o Yoshi que desbloqueia ele. Então, é o Yoshi azul. Se estragou. Eu não estraguei a surpresa. Já tinham visto. Poxa. Estragou. Não, eu quero que eu quero exibir como vale a pena essa fase, apesar de ela ser infernal. Essa fase é um peito. Essa fase é infernal. Essa fase aqui realmente... Meu Deus do céu, mas olha... Você passa um nervoso, mas um nervoso... E pena que ele estragou. Que é pra você desbloquear esse Yoshi. Não, mas olha como vale a pena. Que é o Yoshi do Yu. Eu quero mostrar a recompensa pra incentivar o jogador. Justamente por isso, ó. Primeira coisa aqui que você tá, você tá meio peladão, tá vendo? Aí você tem que pular nessas ondas. Só que você tem que tomar muito cuidado porque elas... Tá vendo, ó. Olha o que acontece. Elas caem. Vai, vai. É, ó. Aí eu tenho que comer aqui. Ops. Ó, minha esposa conseguiu sobreviver. E você tem que ficar pulando o tempo e tudo. Cara, dá um trampo. E tem que ficar pegando. Ó, tem muito segredo. Ops. Cadê você? Eu tô com medo pela planta. Putz. Bacana, né? Ó lá. Pera. Não, você... Music. Não, não me mata. Não, vou te matar. Você tem que usar. Não, agora eu morri. Ó lá, primeiro novelo. Tá vendo? Pegou aqui. Pírola, né? É, o cápsulo. Cuidado. Não morre. Aí, ó. Não morri. Tá vendo? Mas por que você tá fazendo isso? Joguei aqui na planta. É porque eu não gosto dela. Tá vendo? Agora vem pra cá que você vai me ajudar. Aí você me usa. Isso. Aqui tem um segredinho, ó. Embaixo desse cano. Um dos lugares mais inacessíveis do jogo. A gente vai usar aqui, ó. Deixa eu usar todo mundo aqui, ó. Aqui a gente precisa aproveitar. Ó, tá vendo? Ó a nuvenzinha. A nuven. A nuven. A nuven. Acerta logo esse negócio, cara. Dá muito trabalho, gente. Ela não é muito fácil de acertar. Vocês podem ver. Aí, peguei aqui. Não, ela não é nada fácil. Ó, peguei aqui. Ó a flor. Mas acabei perdendo o coração aqui. Aqui é muito fácil de decoração. Essa fase. Ó, presta atenção aqui. Querida. Ah, saca. Desculpem pela minha tosse. Estou um pouco limpado. Ó, vem cá. Olha a nuvem que ela descobriu. Tem outra cápsula aqui. Nossa, mas isso cansa dele, hein. É, ou isso cansa dele. Daqui você tem que ficar apertando o tempo. Não pode ter moleza. Ó, aqui tem outra nuvem. Você tem que jogar ela aqui, ó. Peguei. Outra flor, tá vendo? Gente, olha. A gente tá 100%. Tá vendo, ó. Ó, mas só uma cuidado aqui. Ó, essa fase aqui, ela não tem ponto. Ah, cacete. Nossa. Ai, desculpa, gente. Tato falho. Beleza. Eu ia pedir pra você te matar. Eu ia pedir pra você te matar, porque eu tô de coração partido. Eu vou me matar e você vai ter que segurar, beleza? Ó, aí, ó. Agora você vai me salvar. Segura aí, querida. Aí, beleza. Perfeito. Vamos lá. Agora a gente tá renovado. Às vezes você tem que... É melhor morrer do que perder a vida. Vocês entendem o ditado agora? Que bom, porque eu morri. Segura aí. É, vou segurar. Aí, já soltei minha esposa. Pegamos a terceira cápsula. Ai! Ai, nossa, eu que fiz isso com você. Ai, peraí que eu tô morrendo. Ai. Não morre não. Consegui, consegui, consegui. Peraí. Caramba, eu me desconcertei, tava jogando com bonitinho. Ó, eu vou... Cuidado. Ó, essa aqui tá difícil de pegar. Ó, presta atenção aqui que essa parte aqui é complicada demais. Ó, peguei. Peguei, ó. Presta atenção, presta atenção, querida. Ó, eu morri. Você vai ter que segurar. Segura aí, segura aí. Cuidado. Segura, segura. Ó, eu chegando, ó, eu chegando. Aí, brigado. Aí. Nossa, pegou os dois. Nossa. Vai, vai embora, vai embora. Ó, aqui a fase tá... Não tem problema, vai indo embora, vai indo embora. Mas vocês vão ter que ficar espertos, né? Por isso que a gente vai dar moleza, né? Ó, tá vendo? A quarta cápsula está aqui. Agora elas não estão mais tão secretas, mas elas estão bem difíceis de pegar. Ó, aqui tem um caninho, tá vendo? Que vocês vão ter que entrar. Ó, a última cápsula tá aqui, bem visível, mas... E pega aí. Valeu. Ai, eu tinha tido isso. Eu não quero me soltar. Ó, aqui a gente vai ter que abrir esse cano, de qualquer jeito. Tá vendo, ó? Ó, vai, desculpa. Tá, você me morreu. Me morreu. Eu te morri. Ó, aqui você vai entrar no caninho. Tá vendo que tem um presentinho aqui pra gente? Ops. Maravilha o presente que eu queria. Ó, mas aqui tem um segredo, essa parte aqui. Quer ver? Eu preciso mostrar pra vocês qual é. Presta atenção. Só que, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo? Só que eu tô quase morrendo aqui. Então... Ó, pegamos a última flor. E pegamos todas as cápsulas. Aí eu vou me matar aqui só pra poder recuperar minha energia. Pra não correr tanto risco. Aí, galera. Vocês vão ter que descer por esse cano aqui que tá essa muvuca. Tá vendo? Só esse cano aqui você vai conseguir descer. Então, mata os bichos aqui. Ó, aqui você vai ter que voar com o seu Yoshi. Não tem jeito. Vamos lá, querido. Sei que você é capaz. Aí. Aí. Ó, finalmente terra firme. Tá vendo? Aqui você consegue passar da fase. Deixa ela voltar aqui pra gente passar junto. Vocês viram, gente? Que trampo. Beleza. Volta aqui. Ovinho. Ovinho. Ah, me arrebenta aí. Chacoalha, chacoalha. Aí. Perfeito. Vamos lá? E ele estragou a surpresa. Não estraguei a surpresa porque vocês merecem saber qual é a recompensa que aguarda vocês no final da fase. Então, o que vai acontecer? Todas essas fases especiais, elas têm o Yoshi que remete ao Go Video Game da Nintendo. Esse aqui é o Yu. O próximo vai ser o Wii. Não conta! Não, eles sabem. São os videogames da Nintendo. Quem é fã da Nintendo conhece a sequência de videogames. Estragou a surpresa. Se eu estrago a prazer. Ele vai no cinema e conta o final da fenda. Não conta nada. Você acha que hoje em dia com o Google, o Google não exponde nada de ninguém? Se eu expõe lento. É. Se você procurar, por exemplo, o terceiro segredo do Fátima no Google, ele conta. Olha lá. E aí você pega o Yoshi no Yu, você passa da fase 1S. E assim, dessa maneira, a gente conclui aquilo que a gente não tinha terminado antes. Que é o Yoshi perdido e o Yoshi secreto. Exato. Recuperamos o Yoshi da fase 1-3. Troquei errado. É, você vai ter que voltar no Amiibo Hut. É. Vem, vai. E aí depois a gente volta pro segundo mundo. Sem dúvida. E vocês continuam acompanhando aí as nossas peripécias nesse jogo fantástico, sensacional. Maravilhoso. Muito divertido, que minha esposa adora, chamado Yoshi's Woolly World. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, deixando aquele abração pra vocês. Inscreva-se no canal, ajuda muito. Curtem, comentem. Sem dúvida, participem do canal também. Manda ele comprar Amiibo. É, compra Amiibo, compra pra caramba, compra todos os Amiibos. Gasta tudo em Amiibo. É, gasta o salário em Amiibo. Faz uma fase com o cara. É. É muito legal. Não, é muito legal. Isso aqui vale muito a pena, é muito divertido. Com certeza. É isso aí, galera. Um abração pra vocês. Valeu, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.